Agora, só com um pouquinho, já vai escolar a roda eu atento. Seguir não, seguir não. Agora, peraí. Peraí, ó. Lucas, o senhor, esse jogo vai com a mão? Vai estar aqui, ó. Vamos já pra lá, não? Vai lá onde está o... 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 Empurra por baixo, aí não. Aí você vai pegar a mão. É, chega na ponta lá. E porca coisa que ele vai descer aqui, ele vai ver pra cá. Está acima? É. Vai lá onde está o... Vai lá onde está o... Vai lá onde está o... É.